Eu acho que se eu pudesse resumir toda a experiência em uma palavra, ela seria transformadora. Foi o que aconteceu na minha vida, na minha cabeça, e eu tive uma expansão de consciência muito grande durante esse período. Eu era uma empreendedora de saúde tradicional. E eu saí do mestrado uma empreendedora de saúde digital. E isso não só mudou a forma como eu enxergo o empreendedorismo e o sistema de saúde, como também eu enxergo o impacto e a escalabilidade. Teve muito esforço, mas ao mesmo tempo a turma deu muito apoio. A gente conseguiu se unir para enfrentar pilhas de leituras e de artigos, mas tudo valeu muito a pena. E é muito esse momento agora da formatura, é o momento que eu olho para trás e falo, realmente valeu a pena. E eu também fivotei completamente a minha carreira. Então quando eu entrei, eu já sabia que eu queria mudar de carreira, mas eu não sabia direito para onde eu queria ir. E aí quando eu saí, eu já sabia para onde eu queria ir, aonde eu queria ficar. Então eu entrei como executiva ainda e saí como empreendedora. E eu entrei achando que eu ia ser uma empreendedora tradicional e saí como uma empreendedora digital. Então eu acho que a palavra transformador, transformação, acho que é realmente como eu definiria.